A CERVO INDEPENDENTE Olá, está no ar mais uma edição do Estação Cultura. E no programa de hoje nós vamos conhecer a nova exposição do Acervo Independente. Tem detalhes sobre um seminário que vai discutir os limites da cena contemporânea. E começamos com literatura. Está aqui o jornalista e escritor Rafael Guimarães, que vai nos contar sobre seu novo livro, 20 Relatos Insólitos de Porto Alegre. E conversamos agora com os professores Fabiane Bulamacchi e Miguel Retenmaia sobre o lançamento da 16ª Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo. Tudo bem? Muito prazer em receber vocês aqui no Estação Cultura. É muito prazer estar aqui conversando sobre a jornada. Bom, a jornada vai ser lançada amanhã, né? Quais são as novidades dessa edição? Bom, a 16ª Jornada Nacional de Literatura e 8ª Jornadinha Nacional de Literatura, ela volta cada vez mais forte, consolidando esse nosso compromisso com a formação do leitor. Ela acontecerá de 2 a 6 de outubro deste ano. E estamos pensando em algumas atividades, além da tradicional pré-jornada, pré-jornadinha, desse encontro dos escritores com os leitores no Portal das Linguagens, nos Complexos Vilonas, em algumas ações pensando em jornalizar a cidade de Passo Fundo e também o Rio Grande do Sul, quem sabe? E de que maneira é isso? É, na realidade, isso é uma demanda da comunidade. Nós fizemos uma pesquisa, no ano de 2014 e 15, e essa pesquisa que consultou a comunidade, através de grupos focais, nos apontou o seguinte diagnóstico. A comunidade pretendia um envolvimento mais aproximado entre a jornada e a própria cidade. A partir daí, nós começamos a pensar a jornada de fora para dentro. Não uma programação que irradiava, mas uma metodologia de fora da jornada para dentro da jornada. E significa que nós começamos a observar a cidade como espaço de leitura. E a partir dessa constatação, ou esse princípio de que a cidade era um espaço de leitura, um mapa de leitura, nós começamos a elaborar algumas atividades que envolvem desde os bares da cidade até a própria rua. A rua, nessa referência, como um espaço de convivência. Não apenas como um espaço de fluxo, um espaço de passagem, que a gente foge com medo da violência, mas um espaço de convivência, onde as pessoas possam se encontrar e discutir literatura. Rafael, esse é um pouco do princípio até da Feira do Livro de Porto Alegre, que é um lugar onde a editora Libretos costuma sempre participar. Pois é. Não, assim, é uma ótima notícia a retomada da jornada. Acho que no período que está havendo tanto desinvestimento na área da cultura, é uma ótima notícia, é uma notícia alentadora, que a jornada volte forte, e cumprindo o papel fundamental que você cumpriu de divulgação da leitura, que é o principal. Eu acho que a jornada tem esse papel e nós estamos, assim, muito contentes e muito motivados com essa retomada. A gente sabe que é difícil, imagina a dificuldade que tiver para essa retomada, mas tenho certeza que isso aí vai ter uma recompensa muito grande. Nomes confirmados já? Alguns sim. Alguns sim. Dá para adiantar? Dá para adiantar? Não sei porque a gente ficou de divulgar amanhã. Nós estamos deixando tudo para o lançamento amanhã, né? A gente pode falar alguma coisinha, né? Isso. A coordenação. Eu acho que sim. A coordenação. Nós temos uma nova, um novo trio de coordenadores, né? As pessoas que vão coordenar os debates na Grande Lona, que são o Felipe Pena, jornalista e escritor, pesquisador de literatura numa abrangência maior. Nós temos também o Augusto Massi, de São Paulo, jornalista e escritor também. E a Alice Ruiz, que nos insere na nossa dinâmica, no nosso trabalho, com todo o nome e a importância dela. É importante também que a gente coloque um pouco dos espaços. Isso. Nós costumávamos trabalhar com temáticas. Nas outras edições da jornada, nós trabalhávamos por temática. Este ano, nós optamos pela questão da jornada, realmente, em termos uma identidade visual para a jornada, marcarmos a Jornada Nacional de Literatura com uma identidade visual própria. E passamos a homenagear quatro escritores. No Complexo das Lonas, que a gente chama Complexo Portal das Linguagens, que acontece na Universidade de Passo Fundo, nós teremos quatro espaços com quatro escritores homenageados. A Grande Lona, que é a semântica da jornada, nada vai mudar. A essência da jornada é a mesma, inclusive, os espaços. E esses espaços serão nomeados. Então, a Grande Lona será chamada Espaço Suassuna. O espaço destinado às crianças, em que a gente vai reunir diretamente, via inscrição, 20 mil crianças, é chamado Espaço Clarice Lispector, Lendas Brasileiras. E o espaço das exposições é o Espaço Moaciris Clear. E o espaço onde acontece a Feira do Livro, as sessões de autógrafos, o estande dos patrocinadores, é chamado Espaço Drummond. Por que essa escolha desses autores parecem não ser aleatórios? Não foram aleatórios. Eles estão muito vinculados ao ano de 2017. Primeiramente, pensando em Moaciris Clear, ele foi um dos grandes incentivadores da jornada, esteve sempre presente na jornada, era um grande amigo da jornada, e esse ano estaria completando 80 anos. Então, em homenagem aos seus 80 anos, o Espaço Moaciris Clear. O Espaço Ariano Suassuna também é um espaço de homenagem ao Ariano, que tem uma ligação muito grande com a jornada de literatura, esteve em Passo Fundo, recebeu o prêmio do Dr. Honoris Causas na Universidade, na Grande Ilona, e estaria completando este ano 90 anos. Então, estes dois são homenageados em função de seus nascimentos. E o Espaço Clarice Lispector é porque a autora estaria, este ano completa 40 anos, de falecimento da Clarice Lispector. E a última obra dela, Como Nasceram as Estrelas, é uma obra destinada ao público infantil e juvenil. E aí nós estamos homenageando a Clarice no espaço da oitava jornadinha. E o Espaço Drummond, que é o espaço onde ficam todas essas estandes, é em homenagem aos 30 anos de falecimento do grande Drummond. Olha só, que bacana. Lembrando, então, que a 16ª Jornada Literária de Passo Fundo, ela acontece de 2 a 6 de outubro em Passo Fundo. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. E agora a gente vai falar de um lançamento que acontece amanhã. É o novo livro do escritor e jornalista Rafael Guimarães. É este aqui, 20 relatos insólitos de Porto Alegre. A sessão de autógrafos vai ser a partir das 7 da noite no Centro Municipal de Cultura de Porto Alegre. Rafael, lançando na Semana de Porto Alegre, né? Isso é bem bacana. É, fomos acolhidos pela coordenação do livro da literatura da Secretaria Municipal de Cultura. Lançamento do nosso livro Dentro da Semana. E que relatos são esses? Como é que foi essa pesquisa? São 20 relatos, 20 histórias que eu venho colecionando, digamos assim, há muito tempo. Por exemplo, estou fazendo o livro, estou pesquisando, me deparo com uma história que, de repente, não tem nada a ver com a minha pesquisa, mas eu guardo as referências. E agora, falando com a minha editora Clô, a Barcella, a gente decidiu juntar esses relatos no volume. Até sobraram algumas histórias muito boas também. Mas a gente fechou nessas 20. São histórias que falam de paixões, de dramas, de tragédias, algumas com humor, outras com um pouco de malícia, com preconceitos, com reações. São várias temáticas, digamos assim, que também estão contadas de várias formas diferentes. Alguns são quase pequenas novelas, outros são material jornalístico mesmo. Tem uma até que está contada em forma de roteiro de cinema. Então, é uma possibilidade que eu achei legal de poder exercitar esse tipo de linguagem também. Mas, basicamente, falando de coisas que a gente acha que as pessoas se interessam e que têm relevância. Aparecem coisas pequenas, mas têm relevância. São personagens anônimos, personagens famosos? Alguns são anônimos. Por exemplo, tem uma história que é o professor Hindu, que era um cartomante, um vidente, que atuou em Porto Alegre em 1927 e que tinha uma vida dupla. Ele também era transformista. Então, em torno dessa figura, tem um relato muito engraçado. Tem uma história dramática, que é o suicídio da esposa Júlia de Castilhos. E é aí que eu procuro trabalhar as razões que levaram a dona Honorina, um ano depois da morte dele, a pessoa mais importante, mais poderosa do Rio Grande do Sul, se suicidar. No caso dessa história, por exemplo, como é que você chega a esses relatos e a essas possibilidades? Exatamente é isso. São coisas que, em primeiro lugar, instigam a mim. E eu acho que vão instigar as pessoas também. A gente está falando de literatura. Tem um dos relatos, por exemplo, aconteceu em 1939, ele estava vendo homenagem a vários escritores. Durante o Estado Novo, uma professora de uma escola quis botar o nome do Machado de Assis na escola dela, porque faria uns 100 anos do nascimento do Machado de Assis. e foi vetado pelo secretário de Cultura da época, o doutor Coelho de Sousa. E houve um enorme debate na sociedade em torno disso, porque ele dizia que o Machado de Assis inculcava venenos sutis nas pessoas e não seria bom para as crianças. Então, esse tipo de coisas são coisas que me instigam a mim e eu acho que vão interessar as pessoas e que têm relevância hoje. Mesmo que alguns preconceitos que estão no livro, tratados de forma muito forte no livro, hoje em dia, houve uma liberalidade da sociedade. No entanto, em muitos casos, eles persistem. O próprio caso da honorinha, da expôr do Júlio de Castilhos, ela foi levada ao suicídio porque ela não tinha vida própria fora da vida junto com o marido. Então, a cartilha positivista dava um lugar para a mulher que é um lugar muito restrito. Agora, a gente vai ver o nosso presidente da República faz um discurso do Dia da Mulher e coloca a mulher num espaço muito restrito também. Quer dizer, a forma como Júlio de Castilhos pensava, tratava a sua mulher e pensava o papel das mulheres na sociedade, não difere de como Júlio de Castilhos cento e tantos anos atrás agia. Então, essas coisas têm no livro, essas coisas que persistem e que se reproduzem e que parecem que avançaram e a gente vê que não avançaram tanto assim. Rafael, amanhã é um lançamento a partir das sete da noite lá no Centro Municipal de Agricultura. O Teatro Renascença é um bate-papo contigo e com a Ivete Brandaliz. Exatamente. Um bate-papo com a Ivete que aceitou o nosso convite. A Ivete sempre está nos apoiando. E vai ser, esperamos amigos todos lá. E eu queria aproveitar para a Naepa também para saudar todos os trabalhadores aqui da TVE, da FM Cultura, que estão dando para todos nós um exemplo de profissionalismo, de resistência, de dignidade, principalmente. Eu acho que o que vocês estão fazendo aqui é uma coisa que certamente será reconhecida pela sociedade gaúcha. No caso do nosso livro, esperamos todo mundo lá amanhã no Centro Municipal de Cultura. Rafael, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês hoje aqui na Estação Cultura. E para lembrar, Rafael, porque hoje também é o dia do aniversário da Rádio FM Cultura 107,7. A Rádio da Fundação Piratini está completando 28 anos no ar com uma programação especial. 24 horas de música e entrevistas com artistas do Rio Grande do Sul. E logo mais tem a festa Salve, Salve, FM Cultura do Boteco Matita Perê a partir das 7 da noite. Parabéns, então, a todos os colegas e ouvintes da FM Cultura. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. O Estação Cultura está de volta e hoje acontece no Instituto Goethe um encontro com o professor francês de estudos teatrais Didier Plassart. Ele vai discutir os limites da cena contemporânea. O evento é uma realização da Aliança Francesa de Porto Alegre, Instituto Goethe, site Agora Crítica Teatral e Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da URGS. E para falar sobre o encontro estão aqui o professor da URGS Clóvis de Asmassa e o jornalista e crítico teatral Renato Mendonça. Tudo bem, Renato? Que é do site Agora. Tudo bem. Tudo bem. O Didier já está em Porto Alegre, né? Já está em Porto Alegre, já passei com ele um pouco, já estou mostrando a cidade, né? Enfim, e ele também está se preparando para a conferência de hoje à noite que é a nossa aula inaugural, a aula inaugural do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da URGS, que em parceria com o Goethe Instituto, o site Agora e a Aliança Francesa permitiram que ele estivesse aqui para essa palestra. Um pouquinho da história do Didier. É, o Didier, na verdade, ele é um especialista em assuntos a respeito do teatro contemporâneo, teatro moderno e teatro contemporâneo, teatro alemão, teatro europeu, né? Como um todo. E também, ele é um especialista também em Gordon Craig, em Marionette, né? Ele veio, por exemplo, agora na Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, nessa edição de 2017, que está terminando amanhã. Ele veio para uma palestra sobre teatro contemporâneo alemão e nós, na verdade, agora a gente está tendo a oportunidade de ter essa palestra dele, que é sobre o real, o real em cena, a forma como se utiliza o real, né? Como material, não exatamente como o teatro realista, mas como material, para teatralizar nos espetáculos contemporâneos. Ele é um especialista da área com muitas publicações, né? E, ao mesmo tempo, uma pessoa, assim, com uma clareza, né? Na sua fala, apresentando imagens, extratos, né? Enfim, de espetáculos, né? Do acervo dele. Então, vai ser uma oportunidade rara, digamos assim, que nós estamos tendo aqui, como já aconteceu no ano passado. Pois é, Renato, o site agora, junto também com o Goethe e a Aliança Francesa, já vem realizando, nessas parcerias, né? Encontros para discutir a cena contemporânea. Inclusive, nesse momento, o site está participando do Meet em São Paulo, né? E trazendo críticas no site. São aproximações que fazem, que são importantes, né? Discutir a cena em seus mais, essas várias instâncias, né? Dentro dos programas de pós-graduação, através da crítica, enfim. Eu acho que existe até uma sinergia, sei lá, entre tudo isso, porque a palestra, né, do DJ hoje, ela pode ser resumida como, né, se pode fazer teatro de tudo, né? De alguma maneira, está se pregando, ou está se verificando, está se estudando, a quebra de limites, a quebra de fronteiras em várias instâncias, né? O DJ vai falar sobre isso hoje, né, à noite, falando sobre, né, questões de, 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 né, de ficção, né, de documentário, de que, né, do que se pode colocar em cena, do que é teatral, do que não é. Por outro lado, a gente quer também quebrar uma série de fronteiras que existem entre crítica teatral, entre academia, entre os institutos, né, que, a quem cabe fomentar a cultura aqui no Estado e na cidade. Então, essa, esse encontro com o DJ hoje já é o segundo, né, simpósio, ou palestra, que é essa parceria entre o Goethe, Aliança Francesa, o programa de pós-graduação em Arsênicas da URGS e o Agora Fazer. O ano passado, foi setembro, veio o, o, e a Nick Butel, né, falar sobre crítica teatral. Agora vem o Didier. E eu acho que tudo isso estabelece um, já quase um procedimento. Vamos, né, é quebrar fronteiras, vamos juntar esforços, né, vamos criar contrabandos entre as várias áreas da cultura e, a partir daí, né, construir debates e produções mais consequentes. Uma das questões que estão, que está, né, no tema desse encontro é o real em cena, né, a questão do real em cena. Isso, eu acho que dá mais ou menos um pouco da linha do que está acontecendo no mundo, né. É, na verdade, eu acho que o próprio título, né, da conferência, pode-se fazer teatro de tudo, não é exatamente em relação ao conteúdo, né, ao tema, eu posso fazer teatro com, né, tema de tudo, abordando tudo, mas é o material que se utiliza, né, a forma e como isso, na verdade, como as interferências do real em cena, como em algum momento, né, enfim, os encenadores, eles passaram a se utilizar do elemento real de forma a, né, fazer com que haja nesse tipo de manifestação de proposta um quebrar também, como o Renato está falando, um ultrapassar dessa fronteira do que é realidade, o que é ficção, né, lidar com também, também, nessa forma também, esse desconforto muitas vezes e essa ambiguidade de não saber exatamente o que é uma coisa e o que é outra, né, e de como é possível teatralizar a partir disso, as formas de teatralização. Então, as propostas são muito ousadas, né, nesse sentido, e isso que ele vai falar hoje à noite. Claro que a gente já vê isso acontecer já há alguns anos, né, quer dizer, o teatro documentário, os limites do teatro de ficção, de teatro real, mas é uma tendência muito em voga atualmente. Eu queria fazer uma observação, nesses relatos que estão chegando lá da MIT, né, críticas a respeito dos espetáculos da programação do festival, alguns dos resenhistas muitas vezes falam de desconforto do público. Então, o que se percebe, eu concordo com o Clóvis, são, de fato, propostas, né, que estão radicalizando essas estratégias. Às vezes, até de uma maneira imprevista, né, a Michele, por exemplo, escreveu um comentário sobre aquela peça branco, o cheiro do formal e do lírio, é esse o nome? Mas, mas, né, vê só, o espetáculo, em grande parte, ele fala do processo de criação e de como o autor, que é um homem branco, teve que lidar com o preconceito dele para falar sobre racismo. Não bastasse isso, depois que terminou o espetáculo, né, na estreia do espetáculo, a sala Jardel Filho, eu acho, lá em São Paulo, foi invadida por estudantes secundaristas que fizeram uma intervenção. Então, a gente chega a se perguntar, também era espetáculo, também era uma intervenção, né, de alguma maneira, o real interveio sobre a cena, né, violou os, as convenções e isso está acontecendo a todo momento e a gente tem que discutir. Quem é que pode participar desse evento? Ele é aberto à comunidade? É um evento aberto à comunidade, na verdade, como tem a tradução simultânea, a gente pede que as pessoas cheguem com uma certa antecedência para retirar o equipamento, né, na verdade, as inscrições, elas já encerraram no sentido do recebimento dos certificados, mas é um evento aberto ao público. Renato, e no site do Agora, críticas, então, que estão acontecendo neste momento lá na MIT? Sim, e além disso, para os próximos dias, a gente vai sair com um texto que, de alguma maneira, vai tentar resumir a palestra de hoje e as discussões que vão haver. e a gente espera que isso sirva também como uma ferramenta de socialização, para aumentar o alcance dessa discussão de hoje, que deve ser ótimo. Qual é o endereço do site agora? Agora, criticateatral.com.br. Renato, muito obrigado. Muito obrigado e parabéns aos anos todos da FM Cultura e aos colegas de resistência aqui. E a TVE também vai fazer aniversário nos próximos dias. Bem, a cantora portuguesa Carminha apresenta nesta quarta-feira em Porto Alegre o show com repertório de seu quarto CD dedicado à obra de Tom Jobim. O espetáculo será a partir das nove da noite no Teatro do Bourbon Country. Quem faz a abertura do show um pouco antes às oito e dez da noite é o cantor e compositor Tiago Ramil que mostra canções de seu álbum de estreia Leve Embora. O Instação Cultura então termina com a cantora Carminha. Tchau e até a próxima edição. Olá, eu sou a Carminha e estou aqui para vos convidar para um show no dia 22 deste mês no Teatro Bourbon Country em Porto Alegre. Será um show chamado Carminha canta Tom Jobim acompanhado pela banda nova e como está claro vai ser a obra desse mestre brasileiro homenageada. Espero que estejam lá todos comigo vai ser uma noite muito especial para mim até lá. Vou voltar Sei que ainda vou Voltar Para o meu lugar Fui lá E é ainda lá Que eu Sei que ainda vou Talvez Talvez possas Partar As noites Que eu não Queria Para o meu lugar Obrigado.